Fala pessoal, Sheldon aqui, hoje família vamos falar de quando ele ganha o Alce, o fenômeno das paródias na internet a nível internacional. Vencido em Uamba, na província de Mianza, Alce de Escaloamba, mais conhecido por Alce, é um dos talentos em destaque em termos da paródias no país e faz sucesso na diáspora pelo meio das redes sociais. Para além da paródias, Alce tem dodos para outras áreas como dança, produção e edição de audiovisuais e cursou Engenharia Informática na Índia. Alce lidera o top 100 dos canais YouTube mais vistos em Moçambique. Família, eu vou vos fazer um desafio de se inscrever no canal em 5 segundos. Quem já se inscreveu, comente já e agora vou vos mostrar os valores que o Alce ganha no YouTube. A Alce tem 437 carregamentos, são vídeos, tem 437 vídeos, 106 mil assinantes que são inscritos e 13 milhões de visualizações. País, um assinantes, tipo de canal, é comédia, é claro. Usuário criado em 21 de junho de 2011. O canal conseguiu 5 mil inscritos nos últimos 30 dias e 614 mil visualizações nos últimos 30 dias. O canal ganha 154 dólares a 2.500 dólares por mês e 1.800 dólares a 29.000 dólares por ano. O canal ganha, em média diária ganha de 5 a 82 dólares, média semanal de 36 a 274 dólares. Então é isso família, os ganhos do Alce no YouTube são esses. Então família, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. E comente qualquer YouTube que vocês querem ver quanto é que ganha aqui no YouTube.